O que ele quer saber? Ele quer saber dos nossos orixás. Ele quer saber o seguinte, os nossos guias, orixás, ou os nossos objetivos de vida, nossos caminhos de vida, eles são traçados a partir do momento em que nascemos ou ele é definido antes mesmo ou através de vidas passadas? Então, assim, o caminho que a gente vai seguir, aquilo que a gente vai ser, aquilo que a gente vai fazer, a gente faz lá no nosso acordinho antes de nascer. Antes de nascer, dessa vida em questão. Isso, a gente vai lá, olha, eu vou fazer isso, 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 isso. Só que a gente nasce. Sim. E tudo aquilo que a gente assinou lá, nós esquecemos. O nosso destino, a gente escreve ele todos os dias. Então, nós vamos escrever o nosso destino dia a dia, né? Então, o orixá, as entidades que nos acompanham, Exu, Pombagira, orixá, esses são determinados lá atrás. Quando a gente nasce, você vai cuidar dessa alma, pobre alma que está nascendo, coitado, vai lá, cuida você. Fala, eu tenho uns que oram assim, acho que cuidou de mim, falou, pelo amor de Jesus, ô glória a Deus, o que eu fiz? O que eu fiz na outra vida para pegar isso aqui, Senhor? É, tem isso, é. Deve estar se lamentando até hoje, coitada alma que me pegou para cuidar de mim. Mas, enfim, né? Mas todos estamos aqui. Então, essas são determinadas antes. Agora, as nossas atitudes, o nosso dia a dia, vai escrevendo o nosso próprio livro. E não necessariamente está de acordo com aquilo que a gente combinou lá atrás. Porque muitas vezes a gente combinou uma coisa, mas como a gente esqueceu para que a gente veio, a gente tem o livre-arbítrio de seguir por outro lado. Se seguir e foi tudo bem, a vida ficou certa, a gente não prejudicou muita gente, está tudo certo, vai, segue a vida. Mas se a gente fez muito contrário do que aquilo que a gente tinha combinado lá atrás, então, em algum momento, essa cobrança vai bater na nossa porta. Porque não foi isso que a gente combinou. Então, de repente, eu combinei que eu ia ser um monge budista, me tornei um matador de aluguel, eu ia falar, peraí, você está no contrário da sua história aí. Alguma coisa deu errado, né? Então, essa cobrança vai vir de alguma forma. Mas se, de repente, eu ia ser monge budista, mas me tornei padre da igreja católica, tudo bem. Eu, ainda assim, sou um sacerdote e segui por um lado não tão diferente daquele que eu queria, mas segui. Eu, ainda assim, sou um sacerdote.